Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Show Life, mano, e sim, é, meus nobres, ainda estamos aqui, né, agora eu tô criando servos aí pra vocês que gostam muito, muito, muito mesmo, como é de sempre, né, mano, se caso esse vídeo aqui bater uns 500 likes ainda hoje, eu acabo sortidando o joinbag pra vocês aí, tá bom? É, por favor, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão você não vai saber aonde é e quando é o sorteio e se não é o novo evento, eu tô criando servos privados aí pra vocês, tá bom, novo evento, é, ainda, no caso aqui, esses vão estar zerados, né, como vocês sabem, né, tá bom, não tem muito o que fazer, mas quero que vocês aproveitem, vou deixar tudo deles nos comentários fixados pra... Agilizar o meu processo, afinal de contas, não é tão fácil assim não, cara, tá, como posso dizer, não é muito fácil assim não acabar criando esses códigos aí, então leva um pouquinho de tempo, eu vou tá criando depois, enquanto o vídeo for lançar depois ainda, criar mais um pouquinho, enquanto o vídeo tá sendo feito também, eu vou indo criando mais servers, cara, porque realmente, cara, é bastante servers que eu quero tentar trazer e o máximo que der, Eu vou tentar, cara, eu não sei se vou conseguir trazer muito, muito, muito código pra vocês, mas espero que sim, cara, espero que sim, mas pelo menos 10 códigos aí pra vocês, queria trazer pelo menos 100, né, só que eu acho que é impossível, mano, pelo menos 100 códigos pra vocês, e também já é muito, já é demais, né, então, por favor, mano, aproveitem aí pro evento, esse evento massa aí que vocês têm, oportunidade de aproveitar e aproveitar também pra armar todos os itens neles aí, E também eu quero trazer nos próximos vídeos o que que dropa no evento, tá bom? Então, é isso, mano, muito obrigado a assistir o vídeo por ter aqui, eu sei que não é um vídeo tão grande, pelo menos contas é mais pra falar sobre os códigos aí que eu vou tá botando. Então, falo, valeu, e até a próxima, meus nobres! E aí